No bloco anterior, nós falávamos sobre o documento lançado recentemente no Brasil, Brasil Build Back Better, princípios para a recuperação econômica brasileira, que traz alguns pilares e proposições de políticas públicas que podem contribuir para a retomada da economia no país. João, conta para a gente quais são esses princípios que estão elencados nessa carta. Bom, nós definimos e elaboramos uma carta com sete princípios. E esses princípios, além de atender os princípios não negociáveis da economia do bem-estar, que eu falei mais cedo, os cinco princípios, no Brasil nós definimos princípios que cuidem de uma economia do planeta e das pessoas. Então, o primeiro é o desenvolvimento regenerativo, o segundo é a emergência climática, o terceiro é a igualdade racial, o quarto é a abordagem regenerativa de drogas, o cinco é a diversidade e empoderamento, o seis é investimentos e negócios de triplo impacto positivo, e o sete é a sociedade pacífica e participativa. Como são sete princípios importantes e que têm exemplos de políticas públicas, esse documento a gente vai disponibilizar aqui o link para todo mundo poder baixar depois e ler com detalhes, mas é importante para quem está assistindo já entender o que tem por trás desses princípios e quais são as propostas concretas de políticas públicas que podem inspirar as ações para que a gente volte melhor nesse termo de regeneração, como é que a gente volta melhor. Porque tem um ponto importante aí, que para que a economia seja retomada sob novas bases, é importante a gente trabalhar essa questão dos investimentos. E eu queria que você explicasse para quem está assistindo a gente o que são os negócios de triplo impacto e como é que a gente trabalha nesse princípio, propostas de políticas públicas. Investimentos e negócios de triplo impacto positivo é um princípio que foi escolhido pelo próprio desenvolvimento desse setor 2.5 ou 4 de negócios que são melhores para o mundo, de empresas que nascem para resolver problemas sociais ou ambientais, ou seja, que não bebem do princípio neoliberalista de maximização de lucros, mas empresas que nascem para serem melhores para o território, para a sociedade. E existem várias narrativas que já desenvolvem conceitos, teorias, práticas sobre o que são esses negócios. Um parceiro muito querido da economia do bem-estar é o Sistema B, é a representação do B Corp, do movimento B na América Latina, e que é protagonista no mundo, no Brasil, como organização que vem desenvolvendo políticas públicas de triplo impacto positivo. No Brasil, por exemplo, existe, dentro do Ministério da Economia, a N-Impacto, que é a Estratégia Nacional de Investimentos e Negócios de Impacto, que está promovendo já há quatro anos decretos, leis e discussões sobre o que é negócio de impacto. Inclusive, existe um decreto que já define o que é investimentos e negócio de impacto, porque antes a gente conversava sobre isso no setor privado, mas como não existia uma definição legal, uma legislação, uma regulamentação sobre o que é isso, fica mais difícil de avançar, de criar instrumentos de fomento, de recursos, para que esses negócios nasçam com incentivo, para eles permanecerem autossuficientes. Então, a N-Impacto é fundamental dentro dessa agenda, e os estados, por exemplo, o Rio de Janeiro, com a rede da Rio de Impacto e outros, estão descentralizando esse conceito e promovendo a publicação, a validação dos seus próprios decretos que definem cada estado, em cada território que são. Então, esse é um exemplo de política pública, ainda está no início, ela precisa ser regulamentada, nós precisamos regulamentar para, de fato, avançarmos no detalhe para criar incentivos para impacto social e ambiental. Então, por exemplo, o que é o impacto social? O impacto social cuida das pessoas, de uma maneira geral, então, cuida de diminuir as desigualdades dentro das empresas. Então, qual é a diferença de salário do CEO para a pessoa que ganha menos na empresa? Ou quantas mulheres existem em cargos gerenciais? Ou qual é a política de contratação de negros dentro da empresa? Ou LGBT? Ou política de contratação de sênios, pessoas acima de 60 anos? Quais são as regras trabalhistas dentro da empresa? Quais são os benefícios que os funcionários, os colaboradores recebem? Então, isso tudo é impacto social. Impacto ambiental é sobre energia renovável, é sobre desenvolvimento regenerativo, gestão de resíduos, eliminação de plástico descartável, é sobre economia circular, o quanto a empresa consome água, o quanto ela consegue diminuir o consumo de água, por exemplo, se a empresa tem política de comprar energia que é renovável. Então, esses todos são exemplos que precisam ser regulados caso a caso em cada território. E aí, nesse caso específico, quando a gente fala desse princípio de investimentos e negócios de triplo impacto, a gente está falando e endereçando também a uma política pública que, feita pelo governo, ajude também as empresas a adotarem essas iniciativas. Num ponto anterior, no primeiro dos princípios, a gente fala de desenvolvimento regenerativo no documento. O que significa isso e que políticas podem ser tomadas como exemplo nesse ponto? Nós escolhemos esse nome, desenvolvimento regenerativo, por uma questão conceitual importante. Muito se fala em sustentabilidade, que vem da própria expressão desenvolvimento sustentável, que foi uma expressão que ganhou muita força nos anos 80, com relatórios de Bruno da Noruega e, mais tarde, com a Eco 92. A nossa própria Constituição de 88 no Brasil tem uma definição legal sobre isso, mas a verdade é que nós evoluímos como sociedade, nós somos dinâmicos e o termo sustentabilidade não responde mais às questões atuais, porque sustentar é sustentar um sistema que existe e nós precisamos recuperar funções vitais de um sistema que se perdeu já. Então, é sobre regenerar algumas funções anteriores ao processo de industrialização, de desmatamento e tudo mais. Então, dentro do desenvolvimento regenerativo, a nossa inspiração no Brasil é falar sobre a abundância de capital natural que existe no país, é o país mais mega biodiverso do mundo, com uma capacidade tremenda de criar soluções baseadas na natureza. Então, o que são políticas públicas nesse caso? Políticas públicas, por exemplo, recentemente foi aprovada a Política Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais. Ela ainda precisa ser regulada, ela ainda precisa ser descentralizada para estados e municípios. Então, como a gente cria as políticas que favoreçam a geração de empregos verdes dentro dos pagamentos por serviços ambientais, que são serviços essenciais à regeneração, são feitos por pessoas ali na ponta, proprietários de terra, ou gestores, catadores de resíduos, que são praticamente invisíveis dentro do sistema econômico. Então, esse seria um exemplo. Política de redução de desmatamento é um outro exemplo. É uma política climática do Green New Deal, do brasileiro, que inclusive foi apresentado na COP por alguns representantes políticos, como o deputado Molon, que é criar uma política nacional do clima para o Brasil e a gente começar a tributar o que é carbono, porque são atividades externas que ainda não são mensuradas. Então, tudo isso são exemplos. E aí, no seguinte, a gente fala de emergência climática. A gente tem visto várias consequências das mudanças climáticas e o impacto que elas têm no social, principalmente na população de menor renda. Então, quais são esses princípios também? E que políticas públicas são interessantes de ser destacadas nesse princípio da emergência climática? A inspiração da emergência climática veio pela crise climática que nós estamos vivendo. Existe um fenômeno de mudanças climáticas, que é um fenômeno natural, é um fenômeno que acontece, ele é permanente. Então, não dá mais para a gente só falar em mudanças climáticas. A gente está vivendo uma crise climática, o planeta está aquecendo e nós estamos, inclusive agora, vivendo uma conferência climática na Escócia, discutindo como nós conseguimos reduzir a emissão de gases de efeito estufa do planeta. E isso vale para compromissos de governo e vale para compromissos de empresa. Então, primeiro, a taxação, a tributação do carbono, ela é uma política fundamental. Para a gente internalizar o que ainda não é internalizado. Então, nós criamos uma moeda, nós criamos um mecanismo de pagamento para compensar aquilo que você está causando danos. Dentro das empresas, existem alguns compromissos voluntários ainda sobre compensação até 2030, compensação até 2040. mas a verdade é que a compensação ela simplesmente é a neutralização de um impacto negativo que você causou. Nós precisamos de políticas afirmativas que estimulem a geração de impacto positivo. Então, não só a redução desses impactos negativos, mas de projetos que conseguem regenerar essas funções, como restauração ecológica, que é a restauração florestal. Então, não é só reduzir o desmatamento. Na verdade, a gente precisa restaurar florestas que foram perdidas. E precisamos de políticas públicas que estimulem isso para o mercado privado, inclusive de investimento, entrar no jogo. porque a gente está falando de economia no final das contas. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio e Foco aqui, política e economia caminham juntas.